Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Mário Marcondes para proceder a leitura da última sessão. Sr. Presidente, novos deputados, deputadas, novinha da TVA, Rádio L, ata da 86ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de setembro de 2017. Às 14 horas do dia 20 de setembro do ano de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos e convidou a Sra. Deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura da exata das sessões anteriores, que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente. Distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os Srs. Deputados. Padre Pedro Baldeceira, Kendi Nunes e Natalino Lázaro. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os Srs. Deputados. César Valduga, PCdoB, Jean Cuman e Gabriel Ribeiro, PSD, Altair Silva, Bloco Parlamentar PP, PR e PSB, Fernando Coruja, PMDB e a Sra. Deputada Luciana Carminati, pelo Partido dos Trabalhadores. Ordem do dia. O Sr. Presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer favorável ao ofício 585-2017. Foram aprovados em segundo turno os projetos de lei 254 e 299-2017. Em turno único foram os projetos de lei 076 e 170-2017, esses com emendas substitutivas globais e os denúmeros 164-223-2017. Também foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei 204-2016. E, após ser discutido pelos Srs. Deputados João Amin, Altair Silva, Fernando Coruja, Darcy de Matos, Kendi Nunes e José Biltchef, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei 345-2017. Na sequência, o Sr. Presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16h19min. Para constar, eu, segundo o secretário, fiz e mandei digitar a presente ata. Ainda temos a ata da sétima sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de setembro de 2017. Às 16h19min do dia 20 de setembro de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e exaradas nos projetos de leis 114-254-266-076-164-170-223, todos de 2017. Também foram aprovados, em segundo turno, os projetos de leis 204-2016 e 345-2017. Foram aprovados os pedidos de informações 106-108-2017 e as moções 173-175-2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 869 e 870-2017 e comunicou que encaminhará ao destinatário as indicações 670 e 676-2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Jean Cuman, com a quiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor prefeito do município de Brusque, Jonas Piagli, fizesse uso da palavra para divulgar a 32ª edição da Festa Nacional do Marreco, FENARRECO. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados César Valduga e de Seu Dresch. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Eram essas as atas da sessão desta quinta-feira, senhor presidente. Obrigado, deputado Mário Marcones. Em discussão, há as atas que acabam de ser lidas, não havendo o que discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está aprovado. Solicito a assessoria que proceda a distribuição do expediente. Pela ordem, senhor presidente. Breves comunicações, antes, porém, pela ordem do deputado Kennedy Nunes. Presidente, eu gostaria de fazer dois registros especiais hoje, aliás, três, aliás, quatro. O primeiro eu vejo aqui os nossos amigos apilchados, né, comandados aí. E parabéns pelo dia de ontem, que foi o dia do gaúcho. E como eu sempre digo, eu tenho que homenagear bem esse dia, porque a minha mulher é gaúcha. Então, né, eu tenho que homenagear bem. Meu segundo registro, senhor presidente, é que hoje, 21 de setembro, começa a primavera. E é o dia da árvore. Mas, o meu registro especial é que hoje é o dia que se comemora no Brasil inteiro, o dia do radialista, a minha profissão. Então, a todos os radialistas, meus colegas de microfone, que fazem do Brasil, do mundo, a companhia, a notícia, o entretenimento. Então, a todos os meus colegas de profissão radialista, a minha homenagem pelo dia de hoje, hoje o dia do radialista, também o dia da árvore, de comemora, o que começamos a primavera, e também ontem pelos nossos gaúchos, que vão ter aqui um espaço muito especial. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos, agora sim, em breves comunicações, inscrito para falar, o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Saudação, senhor presidente e deputado Silvio, aos senhores deputados, aos senhores deputados. Eu também quero aqui registrar, deputado Kennedy, esse dia importante, que é o dia da árvore. E recebi agora uma foto, deputado Valduga, da minha família, lá tirando jabuticaba, essa, né, na minha propriedade. A gente tem essa atividade de produzir alimentos como uma atividade muito importante no nosso país, e sempre aqui trabalhamos e traçamos estes grandes debates e as grandes estratégias sobre o futuro de quem produz alimento nesse país. Da importância da segurança alimentar e nutricional, não só a qualidade, a quantidade de alimento, mas especialmente a qualidade, para nós termos qualidade de vida, saúde e dignidade. Por isso, também registrar o dia de hoje, tão importante, das nossas árvores, é dedicado o dia, ao dia da árvore, pelo que ela significa, né, para o planeta, para o mundo, para as pessoas, para os animais. E quero também aqui aproveitar, não vou poder ficar aqui para acompanhar a fala do movimento tradicionalista gaúcho. Quero aqui agradecer a presença do Ciro Harger, que vai falar logo após, representando o MTG catarinense e o tradicionalismo. E também aqui registrar e falar da presença do Darcy, que é o patrão do CTG, a querenciados da ilha, que nós ontem tivemos deliciando um almoço lá extraordinário, uma costela, que faz parte desta culinária, desta experiência, desta história do tradicionalismo. Então, cumprimentar, foi ontem, então, o dia do gaúcho, da gaúcha, cumprimentar a todos, parabenizar pelo belo movimento que vocês vão, vem construindo, aos que estão aqui, aos que estão nos acompanhando, que com certeza são muitos, estão sabendo que hoje tem esta fala aqui na tribuna, nesta casa, e aqui nós sempre estamos na defesa também, desta história, desta caminhada, deste movimento que também é cultura, o tradicionalismo também é cultura, a dança, a lida com os cavalos, que traz a história, inclusive a minha, que trabalhamos muito, produzimos alimentos junto com o cavalo, na história da minha família, que vem também do Rio Grande do Sul e para o oeste de Santa Catarina. Então, cumprimentar, parabenizar a todos que se dedicam, a família que se organiza, que participa, a comunidade, o movimento tradicionalista, que vem se organizando no nosso Estado e no nosso país. Eu estive lá na Bahia, no oeste da Bahia, uns dias atrás, visitando minha filha, lá também, há um CTG, onde a gauchada e os próprios baianos de lá organizam o CTG. Então, este movimento que hoje está em todas as regiões do Brasil. Mas eu quero, Sr. Presidente, trazer essa tribuna hoje, aqui há pouco, às 10 horas, nós vamos ter um momento histórico no nosso país, onde o presidente, ex-presidente Lula, nossa presidente Leis, o Partido dos Trabalhadores, estão lançando um grande movimento no país, um grande debate que traz o seguinte tema, o Brasil que o povo quer. Vamos ter um amplo debate, um processo, de escuta, de debates, para envolver os brasileiros e brasileiras na construção de um novo programa para o Brasil. O lançamento, então, será transmitido ao vivo, pelo site, pelas redes sociais, pelo FACE, do Partido dos Trabalhadores. Serão três grandes, principais eixos e frentes. Uma que discute a plataforma digital aberta à participação de todos e todas os brasileiros. Segundo, é debates transmitidos ao vivo na internet, com a presença de artistas, estudiosos e estudiosas, integrantes de movimentos sociais. E o terceiro, um amplo debate em reuniões presenciais, dos diretórios, das zonais, dos municípios, estados e nacionais. Em todas as instâncias, nós vamos fazer um grande debate com a população brasileira, o Brasil que o povo brasileiro quer. E discute inúmeros temas, das mais diversas áreas, soberania nacional, defesa da nação, participação popular, liberdade de direitos, democracia, a democracia que queremos, a integração nacional dos serviços no Brasil. Enfim, é possível construir um país mais justo para todos? E o que é qualidade de vida para você? Quem pagará o aumento da infraestrutura e dos bens comuns no Brasil? Tudo isso são temas que vão estar em debate. Então, estão sendo lançados agora às 10 horas em São Paulo. E eu estou também me ausentando aqui um pouco, estou indo para a reunião do diretório nacional em São Paulo, que começa às 14 horas e vai até amanhã à noite. Então, quero aqui registrar este extraordinário momento. Inclusive, nós queremos confrontar e debater com a sociedade brasileira qual é o projeto que a sociedade quer construir. Se é a famosa ponte para o futuro que o Temer está construindo no Brasil, com seus aliados, junto com o PSDB, com o PMDB, DEM e outros partidos, ou é um projeto de fato para o povo brasileiro. Este projeto ponte para o futuro que é esse desastre que esse país vive de entregar todo o seu potencial em vez de produzir riqueza para o povo brasileiro, as nossas terras, o nosso minério, o nosso petróleo, nossa Amazônia, ficar na mão do Brasil, da soberania nacional e construir uma estratégia segura para o futuro, para os próximos 50, 100 anos, o que vinha sendo feito na construção do governo do presidente Lula, da presidente Dilma. Não privatizamos nenhuma empresa, não entregamos nenhuma empresa pública neste período. Mostramos que é possível construir empresas públicas respeitadas, como é o Banco do Brasil, financiava a agricultura, financiava nossas empresas, desenvolvia o Brasil. Nós investíamos, esse dado é importante, nós investíamos mais de 205 bilhões em 2015, 2014, 2015, esse ano nós vamos ter um investimento pífio de 63 milhões, bilhões no Brasil. Então, esta discussão que nós vamos fazer, como foi a Caixa Econômica Federal, financiando casa para o povo, minha casa, minha vida, chegamos a fazer 3 milhões de casas populares em um ano para o povo brasileiro. Esta discussão que nós queremos fazer com você, brasileiro e brasileira, você, catarinense e catarinenses. Então, este é o grande debate que neste próximo período nós vamos estar fazendo. E o nosso partido já vai estar realizando, também, aqui em Santa Catarina, no dia 15, 16 e 17 de novembro, um grande debate sobre este tema que Brasil que a gente quer, que o povo brasileiro quer e que Estado de Santa Catarina se quer. Se é isso que está aí, deputado Valduga, congelando para dois anos dos investimentos em saúde e educação que vai penalizar a população que mais precisa do Estado, precisa da saúde pública, precisa da educação, precisa da segurança, precisa dos investimentos em obras, ou é um Brasil para os grandes banqueiros que são menos de 10 mil famílias que já levam metade de todos os impostos que se pagam no país. Este é o grande debate que nós vamos fazer neste próximo período. Obrigado. na sequência, inscrito para falar o deputado César Valduga por até 10 minutos. Gostaria de saudar nosso presidente, saudando os senhores deputados, saudar a população catarinense que nos acompanha via TVA e também rádio digital. E ao mesmo tempo, deputado Natalino Lássio, acho que é importante aqui também reafirmar mais uma vez esse dia de hoje, dia da árvore, dia do radialista, enfim, dia da árvore onde se comemora e uma data muito importante. Eu lembro que o deputado Kennedy, que quando frequentava os bancos escolares, nesse dia, atividades de plantio de árvores, como acontece no Brasil e também, sem dúvida nenhuma, no estado de Santa Catarina, atividades diversas sobre essa data importante e que, cujo trabalho de muitos educadores persistem, na busca, principalmente, da manutenção da nossa floresta, da nossa biodiversidade, do estímulo, deputado Natalino Lássio, ao plantio das árvores. Mas não só no plantio das árvores, mas também o papel importante que desenvolve hoje a associação de catadores, as OSCIPs, as ONGs, que desenvolvem um trabalho importante na questão da coleta, separação, na reciclagem de materiais recicláveis, que também simula a reciclagem cada vez mais, mas que reduz também o corte de árvores a partir da reciclagem. E vejo que nós temos muitas celulose no estado de Santa Catarina que fazem esse trabalho e que simulam esse trabalho na questão da reciclagem. Então eu quero cumprimentar a todos aqueles que os programas sociais do estado de Santa Catarina, exemplo do projeto Verde Vida, que faz a coleta de resíduos através de uma programação já pré-estabelecida de segunda a sexta-feira, como também esse dia especial que é o dia do nosso radialista, que leva a comunicação, que faz o entretenimento, que interage com a população catarinense, com a população brasileira. Então nosso abraço a todos os nossos radialistas. Gostaria, senhor presidente, de tratar nesta manhã de um comportamento que tem tomado corpo dentro de diversas instituições e partidos, que é a investida judicial e legislativa contra direitos, grupos identificados como oposição ou espaços que se colocam em discordância determinados projetos. Ontem a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa rejeitou em sua reunião a sugestão Legislativa 17 barra 17 que tinha o objetivo de tornar o FUNC um crime contra a saúde pública das crianças, adolescentes e da família. Postura parecida tiveram as forças reacionárias quando do nascimento do samba e silo musical que hoje é a marca do nosso país. Também há de se registrar as diversas investidas no Congresso Nacional com o intuito de tutelar o corpo da mulher, restringir seu direito de decidir inclusive com tentativas de impedir a distribuição da chamada pílula do dia seguinte. Em alguns estados religiosos como Síria e Irã existem tribunais religiosos não-civiam que julgam as posturas e costumes conforme as normas da Torá da Sairá e que mulheres não têm o direito de mostrar em seus rostos não podem acessar o mercado de trabalho por vezes nem dividir as refeições na mesma mesa que homens. Veja só a cultura de muitos povos. Nesses países o homem pode solicitar a justiça o direito de apedrejar sua mulher caso ele imagine qualquer possibilidade de infidelidade deputado Maurício. Veja só nesses países o homem pode solicitar a justiça o direito de apedrejar sua mulher caso ele imagine qualquer possibilidade de infidelidade. Veja só gostaria então de refletir com os senhores deputados que esses estados que não conseguiram conter os excessos dos fundamentalistas religiosos do fanatismo acabaram sucumbindo a áreas das trevas. Tudo teve um começo em determinado momento para ampliar a colisão a coalizão para juntar forças governos progressistas pessoas comprometidas com a democracia e com os direitos civis que começaram a fazer pequenas concessões ao fundamentalismo. Quero fazer um parêntese me referindo aqui sobre o profundo respeito que tenho sobre as instituições religiosas e boa da boa e saudável convivência que compartilho com amigos e amigas religiosas. Inclusive eu tenho minha fé tenho assiduidade na vida da comunidade na qual participo. não se trata de um discurso contra as religiões mas sobre fanatismo e os perigos de misturar as paixões religiosas com a esfera pública. No Brasil houve um tempo em que práticas religiosas diferentes da religião oficial do Estado eram tidas como crime. Foi um comunista o deputado e escritor Jorge Amado do nosso partido PCdoB Jorge Amado Altair Silva que propôs a lei da liberdade religiosa que hoje compõe nossa carta magna. Nosso grande receio nesta quadra política em que nosso país se encontra e que possa acontecer no intenso fluxo de interesses e composições que a política dê lugar à radicalidade às paixões e à resistência ao diálogo e isso seria um golpe de morte nos direitos civis. Registro nossas preocupações com toda a movimentação e articulação que resultou na inviabilização da aplicação da resolução 1.99 do Conselho Federal de Psicologia que trata das diretrizes que impedem terapeutas e psicólogos de orientar ou reorientar seja de que forma for a sexualidade de seus pacientes. Inclusive juntamente com a deputada Ana Paula Lima encaminhamos moção de apelo ao Conselho Nacional de Justiça solicitando manifestações e atenção ao tema. Também registro aqui nossa preocupação com os movimentos como o que prevê o cerceamento do debate e do incentivo à reflexão de alunos e alunas à censura do pensamento que recebeu o nome de pouco corresponde só o seu conteúdo ou projeto Escola Sem Partido. Precisamos nos empenhar muito diuturnamente para evitar que forças fundamentalistas e fanáticas risquem o chão de nosso país risquem o chão de nossos tribunais risquem o chão dessas casas de leis. No momento de agravamento de crise econômica e política com perspectivas de nova onda de desmonte e desemprego precisamos reunir e fortalecer o diálogo entre as forças progressistas para conter tanto a crise quanto o sentimento do fanatismo e do fundamentalismo dentro de nossas casas de leis. Então é importante portanto que reflitamos sobre esse momento que nós estamos vivendo deputado Pedro no nosso país para que não busquemos o retrocesso mas sim avanço com respeito à diversidade é isso que faz do Brasil um país onde temos uma fantástica miscigenação do povo ordeiro e trabalhador. Então eu quero ao mesmo tempo senhor presidente também além de mais uma vez aqui registrar esse dia tão importante que é o dia da árvore e também do radialista e saudar os nossos tradicionalistas que fazem uma visita aqui ao parlamento catarinense em comemoração também à semana farroupilha são eles que não só zelam e preservam a nossa cultura mas que mantém a cultura viva no nosso país no nosso estado e no nosso sul do nosso Brasil um grande abraço e parabéns a todos os nossos tradicionalistas de todo o estado de Santa Catarina muito obrigado senhor presidente ainda é inscrito para falar o eminente deputado Ismael dos Santos por até 10 minutos senhor presidente e senhores deputados presentes nesta manhã de quinta-feira eu gostaria inicialmente de registrar aqui ainda não havia feito a minha solidariedade ao povo mexicano mais de 200 mortos no terremoto que atingiu aquele país e registro aqui meus sentimentos e meus votos de que de fato rapidamente aquele país possa se reerguer cumprimentando aqui os nossos amigos também movimento tradicionalista que se fazem presente parabéns aí pela forma característica folclórica que abrilhantam esta sessão senhor presidente e senhores deputados eu venho aqui nesta manhã fazer um apelo um apelo ao governo do estado em relação presidente a nossa Oktoberfest e eu quero traçar um paralelo aqui com a nossa saúde a Oktoberfest é uma festa nacionalmente conhecida 2016 534 mil pessoas 673 mil litros de chope 77 mil refeições e que teve um lucro de 3 milhões e 200 mil reais deputado Altair Silva 3 milhões e 200 mil reais em 2016 são fontes da Secretaria de Turismo e agora na edição de outubro de 2017 deputado Scudelac o governo de Brumenau está solicitando 700 mil reais de investimento na FES ora eu reconheço que a festa movimenta a economia o turismo gera empregos mas neste momento de cobertor curto da saúde neste momento em que inclusive esse parlamento junto com o governo acaba sendo metralhado pela mídia pela situação da saúde que está na UTI no Brasil e não é diferente de Santa Catarina eu quero fazer um apelo veemente ao governador do estado para que esses 700 mil reais previstos para serem investidos na Oktoberfest a Oktober pode procurar parceria na iniciativa privada estão aí as grandes cervejarias com seus lucros exorbitantes a disposição para fazerem boas parcerias com a Oktoberfest eu sinceramente sem nenhum viés de puritanismo eu quero fazer um apelo ao governo porque o hospital Santo Antônio deputado Natalino está para fechar a única pediatria da região é um hospital regional os leitos de UTI de pediatria estão para fechar no hospital Santo Antônio então eu quero mais uma vez aqui dizer governador Raimundo Colombo por favor pegue esse recurso vamos investir no hospital Santo Antônio com 700 mil reais nós vamos investir no custeio do hospital Santo Antônio e vamos sem dúvida alguma dar condições para manter aberta a pediatria daquele hospital eu resumo e sintetizo o meu apelo dizendo senhor presidente e senhores deputados que no dicionário de um governo responsável a letra S vem antes da letra D a saúde vem antes da diversão por isso o meu apelo para que o governo repense este investimento no Octoberfest como disse que pode ter um investimento na iniciativa privada e vamos investir esse recurso no hospital Santo Antônio obrigado senhor presidente obrigado deputado Ismael ainda em breves comunicações com a palavra deputado Maurício Scudillac pelo que lhe concedo 10 minutos deputado Obrigado senhor presidente senhores deputados público que nos acompanha a gente que ainda não sabe que o tradicionalismo significa às vezes por maldade eu critica sem conhecer a verdade e nesta oportunidade parafraseando os doutores o tradicionalismo meus senhores é um exemplo para a sociedade com essa minha saudação aí eu queria homenagear os tradicionalistas aqui presentes dizer que é um orgulho recebê-los na casa fui autor do projeto da sessão especial dos 40 anos do tradicionalismo do MTG em Santa Catarina lembro dois anos atrás fizemos um bonito evento aqui na Assembleia Legislativa inclusive com apresentações aí de invernada de dança e que muitos aí estavam presentes então queria fazer esse registro mas na linha aí de preocupação do deputado Ismael dos Santos presidente eu levo a minha também eu recebi essa semana aqui dirigentes do hospital Santa Cruz de Canoinhas minha terra natal cidade que hoje tem uma sessão solena da Assembleia Legislativa pelo aniversário do município e só com o hospital Santa Cruz de Canoinhas a dívida do governo de Santa Catarina é de 800 mil reais então governo que não está atendendo a saúde que não está atendendo a segurança como devia não pode se dar o luxo de estar dando dinheiro para a festa com todo o respeito que a Autoberfest merece mas a Autoberfest como disse o deputado Ismael vai buscar nas cervejarias nas grandes empresas que tem lucro no evento ou patrocínio para essa festa não podemos inverter os valores enquanto nós temos milhares de cirurgia nas filas enquanto nós temos hospitais sem insumos básicos para atender a emergência ou Estado estar destinando recursos para essas festas para esses eventos então o Estado triplicou a arrecadação nos últimos dez anos e enfrenta uma série crise financeira em todos os setores então o Estado não pode se dar esse luxo as rodovias estaduais estão em precárias condições e o governo tem que olhar suas prioridades a dívida ou a dívida da saúde fala-se em 500 milhões em 800 milhões nenhum valor correto não tem dessa dívida então o Estado de Santa Catarina tem que rever essa situação de governabilidade e o tema que eu trago aqui é sobre a segurança pública nós tivemos uma onda de ataques a repartições públicas e graças a atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar primeiro da Polícia Militar de imediato atuando no combate ao crime dando uma resposta emergencial efetuando prisões houve troca de tiros houve agentes da segurança feridos começou com a morte de agentes da segurança pública e policiais militares mas deram a resposta a Polícia Civil fez duas grandes operações prendeu mais de 100 pessoas e que se a justiça deixar presos esses autores desses atentados a situação vem à normalidade em Santa Catarina como está só que daí o governo do estado que em março se comprometeu a fazer uma promoção dos policiais civis são hoje tem pronto lá para promover 700 mas são mais de mil policiais esperando promoção policiais que estão na linha de frente que participar das operações que colocaram a sua vida em risco governo não fez e não faz essas 700 promoções mas deputado Marcones promoveu oito policiais que não querem trabalhar na linha de frente optaram por não trabalhar que foram colocados em cargos na Secretaria da Administração e na Procuradoria do Estado e o governo promoveu gente que estava no nível 2 no nível 3 todos para o final de carreira por decisão administrativa não é por decisão judicial que tivesse cumprido vejo aqui o Roberto Salum deputado que esteve nessa casa que é policial civil e um absurdo Salum o que aconteceu os policiais que não quiseram trabalhar na linha de frente por pedidos políticos foram para postos administrativos foram promovidos e os policiais que estão na linha de frente estão aguardando promoção policial que já trabalhou a vida toda que vê que não vai conseguir chegar ao final de carreira porque o governo não faz as devidas promoções isso é desmotivar a categoria policial já sai de casa com o risco da sua própria vida com o risco da família e aí não vê perspectiva para o momento da sua aposentadoria se esse policial que está na atividade burocrática por qualquer motivo tiver que se aposentar vai se aposentar no final de carreira e o policial que está na linha de frente não é reconhecido pelo governo então inadmissível em março numa reunião a secretaria de segurança se comprometeu com o governo e aqui é a página do simpol salum comemorando em março que iriam sair ainda no primeiro semestre essas promoções até hoje até hoje não saíram as promoções a gente passa nas delegacias conversa com os colegas policiais vê a frustração de estar ali trabalhando e o seu direito não sendo respeitado e aí não dá mesmo para o governo querer dar dinheiro para a festa se não faz a promoção que é devida se não atende a saúde que é devida que está em estado de calamidade aí nós não sabemos como está esse gerenciamento do estado por quê? porque o estado triplicou a arrecadação nos últimos dez anos e os policiais não estão recebendo as suas promoções então temos sido procurados temos sido cobrados pelos policiais e lamentamos que o governo do estado não esteja atendendo a demanda agora que deu esses benefícios de forma equivocada quer assinar um ato parece que já está na casa eu não tive acesso para impedir qualquer tipo de gasto ora quem tem que saber o que tem gastar onde tem gastar é quem está administrando tem que ter a visão tem que ter a coragem de dizer não vamos gastar aqui porque aqui é prioridade mas agora não dão as promoções para os policiais civis linha de frente dão para quem está no papel burocrático quem não está na linha de frente agora não pode gastar não pode dar mais essas promoções o governo do estado tem que rever com urgência essa situação sob pena de criar um clima de desestímulo nos policiais civis que tem agido com rigor com firmeza no combate à criminalidade então o estado tem que rever essas questões e as questões dos hospitais as questões da saúde que também são situações muito importantes para a saúde e a segurança do povo catarinense obrigado senhor presidente pela ordem do deputado de mael senhor presidente registrar com satisfação nessa casa a presença da escola Gustavo Richard de Blumenau com professores e alunos estão aí vibrando e abrilhantando a sessão de hoje vem conhecer um pouquinho do processo legislativo enfim de como funciona o parlamento catarinense sem a satisfação dar-lhes as boas-vindas obrigado obrigado deputado Ismael eu já iria também fazer aqui o registro em nome da professora Alessandra de Souza seja bem-vindo a esse parlamento também gostaria de aproveitar então para comunicar também da escola estadual de educação básica Belchior da cidade de Gaspar também da professora Marli de Córdoba seja todos bem-vindos a esse parlamento adentraremos então ao horário destinado aos partidos políticos temos primeiro o bloco parlamentar PP, PR e PSB onde fará uso no espaço destinado ao partido político o deputado Altair Silva pelo que ele conceda 13 minutos deputado muito bom dia senhor presidente deputado Mário Marconde que preside esta sessão meu bom dia a todos os ouvintes da rádio digital e os que assistem através da Assembleia da TV da Assembleia Legislativa eu quero saudar o movimento tradicionalista aqui presente né o CTG Figueira Velha da cidade de São José sejam bem-vindos estão prestigiando esta sessão os que representam aqui o movimento tradicionalista gaúcho e esta semana nós comemoramos a Revolução Farroupilha e também a Semana do Gaúcho e muitas cidades estão promovendo eventos e eu parabenizo o CTG Figueira Velha que está aqui prestigiando assim como o secretário da Assistência Social do município de Nova Itaberaba e sua esposa vereadora que estão aqui prestigiando esta sessão dizer senhor presidente que nós estamos aqui na tribuna na manhã desta quinta-feira para falarmos de um projeto de lei que encaminhamos dessa casa o projeto em que trata de um plebiscito Santa Catarina não tem histórico de realizar plebiscito para decidir sobre que modelos administrativos queremos para Santa Catarina e nós protocolamos nessa casa um projeto de lei em que propõe um plebiscito sobre a extinção ou a manutenção das ADR espalhadas por toda Santa Catarina Santa Catarina tem um modelo diferenciado de gestão pública e que tem o maior volume de secretaria ou de secretário de estados entre todos os estados da federação só secretaria secretário regionais temos trinta e cinco secretarias regionais espalhadas por toda Santa Catarina com o intuito de levar desenvolvimento para as regiões do estado ora o desenvolvimento se dá pelos trabalhadores pelo empresariado pelos municípios pelas associações de municípios e nós não podemos confundir que são as ADRs que levam o desenvolvimento para o interior de Santa Catarina até porque se fosse assim deputado Mário Marconi Santa Catarina não seria um estado tão desenvolvido como é reconhecido historicamente entre os estados da federação um dos mais envolvidos propusemos a única alternativa disponível no ordenamento jurídico já que o deputado não pode legislar especificamente sobre a matéria de propor extinção de secretarias de governo que é uma atribuição apenas do executivo deputado Maurício nós encontramos no ordenamento jurídico a única possibilidade propor um plebiscito para a extinção das ADRs espalhadas por todas as regiões de Santa Catarina propusemos e aqui recebo uma moção de apoio vindo da Câmara Municipal de Chapecó proposta pelo vereador Claymar de Conto em que apoia a iniciativa desse parlamento para que os catarinenses junto com as eleições de 2018 possam decidir se querem manter esse sistema com 35 secretarias regionais ou querem tomar outra decisão de extingui-las por isso esse debate é importante o projeto está na CCJ eu peço apoio de todos os deputados que ajudem a fazer com que esse projeto ande para que Santa Catarina possa assim tomar a decisão deputado Maurício Scudilac com muita honra concedo uma parte a vossa excelência parabenizar vossa excelência deputado Altair pelo tema abordado pela determinação que tem tido nessa questão ontem eu participei de uma audiência pública sobre meio ambiente com professores coordenadores de todo o estado de Santa Catarina uma professora que coordena esse trabalho diz que o maior lamento deles é que apesar de convidados nenhuma secretaria regional participa dessas reuniões então vê as secretarias regionais tem secretarias com 85 funcionários e não participam nem dos projetos de educação na área ambiental então foi público a coordenadora levantou lá e usou a palavra então nós vemos que as secretarias regionais são sim o local de acomodação de políticos de pessoas que não estão com a disposição para o trabalho o aumento da despesa das secretarias regionais foi de 240 milhões enquanto a saúde está aí pedindo recursos parabéns pelo tema abordado e acompanhamos vossa excelência nesse sentido muito obrigado deputado Maurício Cudillac deputado Maurício Berlanda é uma honra conceder o aparte já que esse horário é do nosso bloco senhor presidente senhor deputado quero também parabenizá-lo pelo excelente tema que está discutindo e quero dizer o seguinte para acrescentar com o deputado Maurício inclusive os secretários regionais que são diretores agora eles não se fazem presente na região veja bem nós como deputados ali regionais a gente está em todos os eventos nas festas e eles não estão nem representando as secretarias nas festas dos municípios então está mais do que justo e está na hora de definitivamente acabar com as secretarias parabéns pelo tema muito obrigado deputado Nilson Berlanda nós precisamos nos unir para fazer um modelo administrativo que os catarinenses querem eu tenho a certeza que as secretarias regionais espalhadas por toda Santa Catarina elas não atendem a prerrogativa de levar o desenvolvimento para o interior do estado e sim ela faz com que o estado seja mais inchado portanto mais caro para que o cidadão catarinense possam manter e aí falta um recurso para as áreas essenciais para a manutenção das rodovias para a manutenção dos hospitais em Santa Catarina e por isso nós precisamos enxugar o tamanho do estado para nós termos mais recursos para a saúde para a educação e para a segurança eu quero aqui aproveitar também senhor presidente que como representante da agricultura aqui nessa casa juntamente com os deputados que aqui defendem o setor produtivo catarinense eu não poderia deixar aqui de fazer um agradecimento histórico até por ser técnico agrícola fui presidente da associação dos técnicos agrícolas em Santa Catarina fui conselheiro no CREA e tive a oportunidade da trajetória política acredito que estou nessa tribuna devo também ao movimento dos técnicos agrícolas por me ajudarem nas eleições e por ter também abrido espaço estímulo para que nós estivéssemos na vida pública especialmente através dos bons exemplos que o ex-deputado federal Hugo Bill sempre manteve com a agricultura e com os técnicos agrícolas e nós temos no Congresso Nacional deputado Venzon um projeto de lei que está tramitando que trata da criação do Conselho dos técnicos técnicos industriais e agrícolas buscam sair do CREA porque o CREA é a única instituição o CREA e o CONFIA em que permitem que nós participamos do CREA mas não temos direito a voto apenas de votar não temos direito a participar das comissões temáticas do CREA portanto só temos uma única forma de participação que é contribuir para o sistema para o sistema trabalhar contra nós eu acredito que é uma das poucas instituições eu não conheço outra que vive ainda a época da escravidão em que apenas alguns podem votar não tem o direito de ser votado e o CREA em Santa Catarina em todos os estados da federação adotam essa prerrogativa e por isso os técnicos industriais e agrícolas decidiram trabalhar para a formação do seu conselho próprio que representa também uma carta de alforria de liberdade saindo do CREA para isso nós tivemos no dia de ontem uma importante vitória uma das maiores vitórias ao longo do movimento dos técnicos agrícolas que foi a aprovação na CCJ do conselho dos técnicos e aí eu quero fazer um agradecimento muito especial ao deputado federal Esperidião Amin que desde o início em que o projeto aportou na CCJ apoiou e defendeu a causa dos técnicos agrícolas e o deputado federal Giovanni Scherini do Rio Grande do Sul que foi o relator da matéria e ontem tivemos essa grande conquista que é uma conquista histórica de tantos líderes que trabalharam para que nós em breve possamos ter o conselho dos técnicos que representa também por incrível que pareça no ano de 2017 bem muitos anos após o fim da escravidão nós os técnicos agrícolas podem se libertar do CREA tendo a oportunidade de ter o seu conselho próprio é claro agora o projeto tem que tramitar no Senado Federal mas nós esperamos que pelo respeito a casa a Câmara dos Deputados nós tenhamos uma tramitação rápida e podemos ter efetivamente o conselho dos técnicos reconhecido o mais breve possível e que possamos ter esse motivo para comemorar que são mais de 40 anos de luta para a criação do conselho próprio dos técnicos agrícolas e industriais que certamente vão dar uma contribuição imensa para o desenvolvimento do país por isso eu agradeço essa oportunidade amanhã à noite estarei em São Miguel do Oeste na região do extremo oeste lá no lançamento da importante feira fortalecendo o desenvolvimento econômico de todo o grande oeste mas especialmente São Miguel do Oeste e toda a região franteriça que é efaísmo estaremos lá representando a casa no lançamento oficial da feira e vamos também atender as demandas dos municípios daquela região por isso senhoras e senhores desejo a todos um feliz final de semana e que Deus nos abençoe e a todos nós muito obrigado obrigado deputado Altair Silva ainda no horário destinado aos partidos políticos horário destinado ao PMDB não tendo oradores inscritos para falar passo então ao PSD deputado Darcy fara uso deputado Darcy fara uso em nome do PSD não com a palavra o deputado Darcy de Matos líder do governo nesta casa neste ato falando em nome do PSD pelo que vossa excelência tem até 13 minutos deputado senhor presidente senhores deputados deputadas público presente quero fazer uma saudação efusiva e especial aos membros representantes do CTG de São José é isso? e do MTG na pessoa do futuro presidente se Deus quiser Ciro Hargen e que vão usar dessa tribuna daqui alguns instantes para falar do evento Semana Farroupilha que se encerra e que foi realizado em dezenas ou centenas de municípios do estado de Santa Catarina com muito sucesso tive a honra de ter aprovado e sancionado o projeto de minha autoria que e sancionado pelo governador que coloca no calendário oficial senhores deputados e deputadas deputado Berlanda a Semana Farroupilha de Santa Catarina e quando foi sugerido pelo Ciro Hargen que vai presidir o MTG esse projeto nós entramos com o projeto com dois objetivos o primeiro objetivo deputado Sareta sei que lá na região de Concórdia a tradição gaúcha é muito forte nós é exatamente nós valorizarmos e enaltecermos a cultura gaúcha do Rio Grande e reconhecer a grande contribuição que essa cultura dá para os povos do sul e sobretudo de Santa Catarina no que diz respeito a gastronomia a dança as tradições sadias e da família que são preservadas e fortalecidas nos rodeios na Semana Farroupilha nas manifestações culturais do Rio Grande e o outro objetivo foi deputado João Amin exatamente a nós relembrarmos e vivenciarmos estudarmos e reconhecermos a forte participação de Santa Catarina na revolução Farroupilha na participação na guerra dos farrapos que muitas vezes passa despercebida nas escolas no nosso currículo e nas nossas mentes então a presença dos senhores e das senhoras dos peões e prendas nesse parlamento se reverte da maior importância para todos nós e eu quero parabenizá-los pelo trabalho que fazem em Santa Catarina senhor presidente eu também não poderia deixar de registrar com satisfação aquilo que está estampado na imprensa catarinense deputado Venzão no dia de hoje sobre o o estado de Santa Catarina do qual nós nos orgulhamos todos nós aqueles que nasceram aqui como é o seu caso deputado João Amin mas como eu que adotei Santa Catarina há quase 40 anos porque sou natural do Paraná hoje catarinense por adoção e do coração nós nos orgulhamos do nosso estado e a imprensa estampa hoje divulga amplamente e consolida a ideia de que nós somos um estado de excelência um estado de qualidade tudo que fazemos aqui é diferenciado isso porque nós temos um um povo catarinense empreendedor isso porque nós temos o terceiro setor um voluntariado que faz as coisas acontecer desinteressadamente mas isso também se deve a as boas gestão dos nossos governantes e aí eu não posso deixar de citar a gestão daqueles governadores que antecederam o governador João Raimundo Colombo deputado João Amin né a gestão nós podemos citar do ex-governador Pedro Ivo Campos Cacildo Maldani Esperidião Amin Luiz Henrique da Silveira e tantos outros e agora atual gestão do governador João Raimundo Colombo ora diz o jornal que Santa Catarina é o segundo estado do Brasil e contra fatos não argumentos segundo estado do Brasil perdendo somente para São Paulo segundo pesquisa do centro de liderança pública é o segundo estado do Brasil em indicadores socioeconômicos em 2011 e aí é um dado importante 2011 Santa Catarina ocupou o sétimo lugar em 2012 em 2013 em sexto 2014 alcançou a quinta posição em 2015 e 2016 ficou em terceiro e agora em segundo lugar quer dizer nós estamos crescendo em qualidade de vida os indicadores estão melhorando significativamente graças a todo um contexto que nós colocamos o empreendedorismo a gestão dos bons prefeitos a atuação aguerrida e trabalhadora do povo catarinense mas nós temos que enaltecer a gestão empreendedora correta visionária do governador João Raimundo Colombo e do vice-governador Eduardo Pinho Moreira ora a pontuação catarinense subiu de sete de setenta e quatro ponto três pontos em 2016 para setenta e sete ponto dois agora enquanto a média nacional é de cinquenta ponto dois caiu para quatro quarenta e sete ponto nove portanto apenas nove estados apresentam melhorias em seus resultados nesta edição o Santa Catarina teve destaque ficou em primeiro lugar em segurança pública e sustentabilidade melhoramos nos índices de infraestrutura educação capital humano e inovação esses dados são relevantes senhores deputados contra fatos não argumentos somos um estado de excelência somos um estado de qualidade estamos sofrendo um pouco é bem verdade com a crise a crise nacional que não foi provocada por nós também nos atingiu mas enquanto outros estados não pagam nem sequer a folha dos servidores nós estamos pagando em dia governo João Raimundo Colombo antecipou 50% do décimo terceiro e estamos com serviços essenciais sendo oferecidos a contento para a população catarinense e são dados importantes do presidente Marcontes Mário Marcontes que nós temos que enaltecer que nós temos que falar e que nos orgulha muito ora e além das obras que estão sendo realizadas de infraestrutura e em todas as áreas no estado de Santa Catarina e agora o governador o governador está contraindo um empréstimo a longo prazo e vai editar o Fundam 2 o que é o Fundam 2? Fundam 2 significa nós repassarmos recursos a fundo perdido deputado Venzon para todos os estados de Santa Catarina independente os municípios de Santa Catarina independente de bandeira política como já foi feito no Fundam recursos a fundo perdido com critérios técnicos isso vai aquecer a economia catarinense isso vai ajudar os nossos prefeitos a cumprir os seus compromissos na área da educação da saúde da infraestrutura com os munícipes catarinenses esse é um programa excepcional e que vai ter a participação de todos os deputados orientando obras independente se estão na base do governo ou não esse será um programa republicano como foi a edição do Fundam 1 portanto tem discursos aqui deputado Venzon que no meu entendimento foram sensacionalistas falando do endividamento de Santa Catarina ora todos os prefeitos das grandes cidades todos os governantes que tem capacidade de endividamento da busca de recursos deputado Sareta o senhor presidiu essa casa e foi prefeito de Concórdia sabe disso todos os entes públicos que tem capacidade de buscar deputado Bernardo o senhor que é empresário bem sucedido no estado que tem capacidade de buscar recursos nos organismos nacionais e internacionais recursos com juros baixos com pagamentos alongados tomam essa atitude é pertinente é legal é necessário e Santa Catarina Santa Catarina tem um dos menores comprometimentos da receita com dívida deputado João Amin 39,68% ora o limite determinado pela lei de responsabilidade fiscal é de 200% então os discursos que foram feitos aqui são são descabidos são despropositados não tem pertinência e aqueles que fizeram discurso sensacionalistas criticando a busca de recursos do governo do estado para o Fundam por exemplo nos dias seguintes fizeram fase discurso apoiando o empréstimo da Seresca e aí eu não entendo e aí eu não vejo não vejo coerência de 1 bilhão e 300 milhões de reais para que a Celeste possa cumprir as suas metas para que a Celeste possa continuar oferecendo seus serviços essenciais para a população catarinense o que eu acho também um projeto importante para Santa Catarina tem algumas restrições com relação a esse empréstimo tem que não vale a pena ser citadas aqui nesse momento mas quando o governo tem condição de buscar recursos em organismos nacionais e internacionais com pagamentos alongados com juros baixos o governo tem que tomar essa providência e eu entendo que se faz pertinente e aí eu defendo a gestão do governador João Raimundo Colombo quero portanto encerrar as minhas palavras dizendo que nós parlamento catarinense base do governo ou a oposição racional que aqui é feita nesse parlamento deputado Sarita nós temos aqui uma oposição proativa racional e ela é boa deputada Ana Paula porque Santo Agostinho e eu encerro meu pronunciamento dizendo afirmou que quem me bajula me corrompe e quem me critica me corrige portanto a oposição racional a oposição proativa ela é bem-vinda a gestão do governador João Raimundo Colombo agora a oposição sensacionalista nós entendemos que ela não contribui nada para o crescimento de Santa Catarina obrigado deputado Darcy seu pronunciamento ainda no horário de charla aos partidos políticos com a palavra deputada Ana Paula em nome do Partido dos Trabalhadores pelo que a deputada tem até sete minutos deputada Muito obrigada senhor presidente muito bom dia colegas parlamentares muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina quem aqui comparece para acompanhar essa reunião mas tem uma saudação muito especial ao vice-presidente da Câmara vereadores do município de Navegantes o vereador Cordeiro que se faz presente a essa Assembleia senhor presidente coletivo um projeto de lei que está debatido tendo esse quero aqui destacar senhoras parlamentares que é uma de um pequeno percurso do direito de ir uma cidade são duas cidades e que pagam uma exorbitância de nove reais cada carro é um é um é um é um é um resolver o problema com uma ponte que é isso que estamos indo no UDT para na área que é a unidade ali do município de Navegantes de Navegantes que é os deputados da defensa de uma magnífica audiência pública município município o estado para nós temos estamos um de uma dívida astronômica no estado que é o estado o estado de Navegantes não está tendo não o estado de Navegantes um ofício requerendo uma ampla uma série de medidas para apurar a situação um ofício requerendo um projeto de improvisação um ofício requerendo uma série de medidas que estão em débito um ofício requerendo uma série de medidas um ofício requerendo uma série de medidas de consciência Obrigado a todos, em nome do MTG de Santa Catarina, que acompanha aqui a nossa sessão, bem como dos estudantes da agronômica que vêm assistir parte da nossa reunião. Eu queria abordar aqui, dentro do horário de partido, um avanço importante que o Congresso Nacional deu agora nas últimas semanas. Em primeiro lugar, colocar que, do ponto de vista político-eleitoral, o maior patrimônio que cada político tem é a sua história, e aquilo que ele faz, aquilo que ele fez, aquilo que ele pode gerar crédito em tanta gente que não o conhece, mas que pode, pelas suas atitudes, pela sua história, gerar um crédito. E o segundo, a segunda parte do patrimônio, são justamente os companheiros políticos do partido político, aonde cada um dos parlamentares, seja o deputado federal, estadual ou vereador, pode se enraigar em nome de pessoas conhecidas e comprometidas, pode se enraigar nas diversas regiões, pode se capilarizar em todo o Estado. E por isso que a reforma eleitoral, que caminhava alguns meses atrás, citando a possibilidade de se criar o tal do distritão, Então, aquilo seria um tiro de fuzil, um 764, em todos os partidos. Praticamente, acabava com o partido e gerava uma grande disputa entre um e outro, sendo que cada um iria tentar mostrar que era melhor, e sem mais nenhum tipo de compromisso, sem mais nenhuma parceria com outros, com parceiros políticos ou até com adversários políticos, mas justamente para criar um compromisso em todo o Estado. Graças a Deus, a história do distritão já passou e desapareceu também a história daquele fundão que iria se gerar. A questão das coligações que nós temos hoje, no meu entender, a coligação é uma maneira de diminuir e de desestimular o crescimento do partido. Se nós queremos reduzir o número de partidos e, com isso, fazer com que os partidos que existem sejam fortes e compromissados com as pessoas, com a sociedade, nós precisamos, primeiro, proibir a coligação. Assim, os partidos que não obterem o coeficiente eleitoral, o mínimo de votos para eles fazerem um vereador, um deputado, um deputado federal, automaticamente vão se esgotando, sem ninguém dizer quem deve permanecer ou quem deve se acabar. Então, a proibição da coligação. Eu tinha a expectativa de que essa proibição já passasse a valer já no ano que vem, na eleição do ano que vem, para nós mostrar para a sociedade brasileira, catarinense, que já houve uma mudança significativa. Dez partidos pequenos fazem uma coligação a nível nacional e valem para todos os municípios e todos os estados. naturalmente que aí tire, então, aquele poder de negociação, de poder negociar a sigla numa eleição. Mas a cláusula de desempenho em que obriga que se faça um percentual mínimo de votos, que tenha um número mínimo de deputados e que também haja um crescimento de 2020 até 2030, sem dúvida nenhuma, isso aqui vai ser um fator muito importante. De forma que eu quero cumprimentar a Câmara do Deputado, que já conseguiu votar. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim Benzon. Encerrei, então, o horário de sinal dos partidos políticos. Passamos, então, à ordem do dia, onde esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao Projeto de Lei nº 329, de 2017, de autoria do deputado Cleito Salvaro. Temos ainda em votação e redação final o Projeto de Lei nº 204, de 2016, tendo como autor o deputado Valmir Comin. Em discussão, em votação, aprovado. Votação e redação final do Projeto de Lei nº 279, de 2017, tendo como autor o deputado Silvio Drevick. Em discussão, em votação, aprovado. Votação e redação final do Projeto de Lei nº 332, de 2017, tendo como autor a Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, aprovado. Também ainda em votação e redação final do Projeto de Lei nº 345, de 2017, deputado João Amin. Em votação, aprovado. Temos ainda as moções. Moções 176, de 2017, tendo como autor o deputado César Valduga e a deputada Ana Paula Lima, com o teor no painel. Em discussão, em votação, aprovado. Temos ainda a moção de nº 177, de 2017, tendo como autor o deputado Altair Silva. Em discussão, em votação, aprovado. Ainda a moção do deputado Luciano Caminatti, de nº 178, de 2017, tendo em discussão, em votação, aprovado. Ainda a moção da deputada Luciano Caminatti, de nº 179, de 2017, em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica ainda que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 871, deputado Luciano Caminatti, requerimento 876, deputado Pali Pedro Valdeceira, requerimento 873, deputado Neudis Sareta, requerimentos 874 e 875, deputado Kendi Nunes. Esta presidência comunica ainda que encaminhará os destinatários à indicação 677, tendo como autor o deputado Neudis Sareta. Temos, na manhã desta quinta-feira, um pedido de suspensão de autoria do deputado Patrício Destro e outros deputados. Pedido de suspensão para que a apresentação do movimento tradicionalista gaúcho de Santa Catarina, que comemora 20... que comemora no dia 20 de setembro, o dia do gaúcho. Então, está suspensa a presente sessão e eu convido para fazer uso da tribuna o diretor de eventos do movimento tradicionalista da Última de Santa Catarina, o senhor Ciro Rager. Fica à vontade, Ciro. Pode falar. Se o plenário não tem muito deputado, o senhor está falando para Santa Catarina inteira. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Cumprimentando a mesa, cumprimentamos todos os deputados. Obrigado, deputado, pela presença. Quero cumprimentar os nossos tradicionalistas, indistintamente de suas entidades a qual eles fazem parte, mas hoje entendemos que estamos todos juntos no nosso movimento tradicionalista e também comemorando uma data muito importante para nós, os homens farrapos. bem rapidamente, quero que os nossos violeiros, se estão aí ainda, já fiquem preparados que eu vou fazer o nosso discurso aqui o mais rápido possível, porque, na realidade, as estrelas mesmo são vocês, porque o mais importante de tudo é a nossa cultura que cada vez cresça, aumente e que cada vez a gente possa trazer qualidade de vida aos nossos tradicionalistas e ao povo catarinense, como muito bem colocado por muitos deputados aqui. Queremos, primeiramente, agradecer esta casa e ao deputado Darcy, que já mencionou também da lei 17.228, onde nos qualifica a semana farropilha, então, já faz parte do calendário do Estado de Santa Catarina e isso, para nós, senhor presidente, é de suma importância, porque já nesse ano a gente já viu um acréscimo significativo das comemorações farropilhas no Estado de Santa Catarina. Ainda não pudemos copilar na totalidade quantos eventos foram realizados, mas entendemos que esse ano tivemos um bom índice de acréscimo por conta desses eventos. Queremos também fazer menção da participação de Santa Catarina na Revolução Farropilha, onde tivemos várias situações que Santa Catarina foi participativa e foi assim muito, esteve muito junto de toda essa revolução. Mas também quero aproveitar essa data e dizer aos senhores deputados que nós estamos, não obstante o que passou no passado, mas nós estamos agora diariamente, deputado Sareta, travando a nossa batalha farrapa por conta da manutenção e da continuidade dos eventos tradicionalistas e rurais. Nós estamos sofrendo várias situações complicadas, a começar por falta de legislação, porque hoje entendemos não ter algumas legislações claras no que toca aos nossos eventos. Estamos tendo fiscalizações por parte de bombeiros, vigência sanitária, por parte de prefeituras, por parte de uma série de entidades que entendemos que é importante ser fiscalizado, mas como somos uma entidade rural e as nossas infraestruturas são mínimas, são pequenas, são muito inferior as estruturas de dentro das áreas urbanas, nós entendemos que nós precisamos fazer uma nova legislação para que nós pudéssemos manter a nossa tradição. Só para o senhor ter ideia, nos anos de 2014 e 2015 nós tínhamos uma média de 20 a 22 eventos por final de semana. Agora não estamos chegando a 15. Nós tivemos nos anos de 2014 e 2015 um total de 8 milhões de pessoas que estavam participando dos nossos eventos nos bailes, rodeios, festa campeira, cursos de dança e hoje para nossa surpresa não chegamos a 6. Então nós estamos acompanhando a crise brasileira mas também estamos acompanhando a falta de segurança jurídica aonde nós não estamos tendo condições estamos sendo severamente atacados por ONGs aonde impetram ali mandatos de segurança ou liminares querendo dizer que os nossos eventos tradicionalistas ali nós estamos praticando maus tratos sabendo nós que nem existe uma legislação aonde se diz exatamente o que é o maus tratos. Então sabendo que o nosso tempo é muito pequeno e a gente não pode falar tudo aquilo que a gente realmente precisa mas essa exposição para nós é muito importante senhor presidente porque já é um começo é onde a gente pode realmente dar um pontapé inicial para um futuro talvez um pouco melhor para encerrar nós tivemos na terça-feira numa reunião com o secretário da agricultura onde falamos da nossa dificuldade também colocamos que hoje o Rio Grande do Sul e Santa Catarina o Rio Grande do Sul e o Paraná hoje já estão com seis meses de anemia e mormo e Santa Catarina ainda está nos 60 dias sabemos que esses exames são necessários mas sabemos também que está encarecendo demais a nossa manutenção e a nossa continuidade temos que como temos hoje no estado o estado livre defetosa eu acho que nós temos que trabalhar fortemente nessa questão para que nós pudéssemos ter também um estado livre de mormo e livre de anemia porquanto que o nosso estado é um estado progressista um estado tradicionalista e um estado onde que os tradicionalistas estão fazendo a sua parte precisamos que o governo se integre junto a nós e nós possamos de mãos dadas poder vencer essas batalhas vou passar aos músicos agradeço do fundo do meu coração a todos os senhores e senhoras prendas e dizer que é muito importante a participação de vocês aqui e no próximo a gestão do MTG se Deus quiser todos juntos nós todos juntos faremos uma administração em conjunto de toda a sociedade em conjunto de todas as pessoas que realmente amam essa tradição até porque aonde existe a família com certeza não existe o estado cuidando de infraestrutura para prender bandido e coisas do gênero muito obrigado e que Deus abençoe o nosso povo obrigado Ciro por suas palavras e fica à vontade o nosso cantor aí agradecendo a todos então todos os presentes amigos tradicionalistas independente de da da nossa das várias tradições é claro mas a tradição gaúcha é uma tradição assim que ela envolve muita cultura gaúcha então vou trazer aqui o meu amigo Salso Martins para fazer uma declamação e seguida vou fazer um versinho de uma canção bom dia a todos os presentes muito feliz nas duas palavras porque onde existe o tradicionalismo existe a família e que a poesia um dia ainda seja lei dentro das escolas tanto públicos ou particulares mas a poesia a poesia traz a alma traz a alma e é isso que eu vou deixar aqui um pouquinho de onde lomramos o espírito de vento setembro candeeiro aceso instalou-se o acampamento é intenso o movimento em torno a chama que brilha o chinareto em tropilha retossando em alarido vem emprestar colorido a semana farroupilha lá de um rancho fumacento passando perto se ouvia uma gaita que gemia e um violão resmunguento um galpério pacholento recitava uma poesia e um borracho dormia junto de um cusco ao relém a lo largo recendia um cheiro de carne assada e entre causos e risadas a cachaça desfilava se um taura desafiava pondo a parceria à prova já se atracavam na trova e o povo se aglomerava embaixo da lona grande se ensaiava uma bailanta não importa quem toca ou canta se tem barulho se dança é velho é moço é criança a tradição nos iguala na escaramurça baguala que é parte dessa festança mas se a canha corifroja o índio mal instruído às vezes perde o sentido dessa comemoração o amor à tradição e a reverência ao passado vai se deixando de lado em nome da diversão e assim foi que sucedeu uma prendinha de trança pouco mais que uma criança com seu vestido rendado num caminhar descuidado vinha passeando inocente quando surgiu um demente escarceando um aporreado era o diabo esse cunhudo trazendo um louco no lombo surrava ameaçava um tombo gritava pra toda gente alô saiu da frente investia em escaramurça cheio de canha na fuça com rompantes de valente já bem perto da mocita deu de rétia e esbarrou mas o ponto escuregou porque a grama era molhada e de pata levantada na resbalada que vinha fechou na pobre mocinha que caiu desacordada revoltou-se a gauchada e o tipo foi bem surrado uns relhaços bem puxados e uns panchaços de facão se não fosse o pelotão que já vinha em seu encalço este fanfarrão palhaço não saiu inteiro não a moça foi socorrida graças a Deus teve sorte atropelada foi forte mas não causou gravidade e em meia barbaridade daquele incidente atroz um general ergue a voz e fala com autoridade gauchada para o violão peço que me detenência eu tenho a voz da experiência pelos anos que já vivo é preciso estar ativo para acolher a lição pois toda má situação tem seu lado positivo quem de vocês que aqui estão sabe dizer porque veio o acampamento está cheio de gente que desconhece que a tradição é uma prece para se rezar ajoelhado e o pago um tempo sagrado que o patrão nos oferece quem sabe o que significa essa comemoração que houve uma revolução e a pampa foi sacudida e a hipopéia vivida pelos nossos ancestrais que pelos seus ideais entregaram a própria vida e vocês hoje o que são? gauchos bons voltaneiros um bando de cachaceiros como este que aqui passou a surra que apanhou saindo de lombo quente deve doer e mais gente que merece e não levou a tradição e a gente é uma herança o legado que o gaúcho do passado deu em confiança aos de agora quem esse fato ignora mesmo um gênio ou um artista não é tradicionalista e deve assistir de fora por isso neste momento peço a cada um que ajude a ensinar a juventude esse princípio e preceito a tradição é o respeito é honrar o fio de bigode é fazer tudo o que pode em defesa do direito é o costume que passa de uma outra geração é a crença a devoção que o pai ao filho transmite é o amor sem limite que rega com sangue o chão isso tudo é tradição que violar não se admite por isso aqui estamos gaúchos buenos e guapos pela ombra dos farrapos que a espada abriram trilhas pelo ideal dos farropelhas que ao falar eu me apaixono esta terra ainda tem dono são nossos filhos e filhas o povo escutou calado e no final bateu palma e o taura com muita calma depois daquela lição pegou o chapéu na mão e exclamou com voz de guapo viva o rio grande farrapo viva a nossa tradição e sem dizer mais palavras montou no pingo e partiu foi em direção ao rio e a neblina o devorou um comentário ecoou por todo acampamento o espírito de Bento hoje por aqui passou sou da terra o licoral sempre de glampel tapeado sou gozã da catarina orgulho do nosso estado agora todos lá sou da terra o litoral vem se deixa até o tapeado sou da santa catarina orgulho do nosso estado sou da terra o litoral vem se deixa até o tapeado sou da santa catarina orgulho orgulho do contestado muito bem pela ordem deputado Nelde Sarepa senhor presidente queria cumprimentar de forma muito especial os representantes do MTG o movimento tradicionalista gaúcho que estão aqui presentes cumprimentar a sua fala também me solidarizar também com as questões colocadas inclusive a respeito dos temas tratados junto a secretaria da agricultura que nós também temos aqui já levantado esse assunto cumprimentar todos os que estão aqui também presentes e acompanhando pela TV Assembleia o movimento tradicionalista gaúcho faz um papel importante na difusão dos valores culturais artísticos e pode ter certeza que quem está lá numa num CTG um jovem uma criança um adolescente um adulto ele está aprendendo o caminho correto da vida e da necessidade queria aproveitar para dizer que inclusive a gente viu aqui deputado Natalino essa declamação essas músicas isso faz parte dessas atividades artísticas e culturais protocolei nessa casa e está tramitando até quando ele declarou ele falou queria ver se a poesia virasse lei temos um projeto de lei de minha autoria que foi fruto de um trabalho feito por uma menina segunda prenda do estado de Santa Catarina e que declara de integrante do patrimônio histórico artístico e cultural do estado de Santa Catarina as atividades artísticas realizadas em festivais e concursos tradicionalistas incluindo aí então danças tradicionais gaúchas dança de salão danças de tropeirismo biriva chula declamação intérprete enfim poesia está tramitando aqui eu tenho certeza que vamos ter o apoio dos demais deputados aqui para aprovação mas eu queria mesmo era parabenizar vocês continue firme sempre com esse trabalho o movimento tradicionalista precisa e merece sempre esse destaque parabéns a vocês obrigado deputado antes de conceder aí a palavra deputado natalino gostaria de convidar a todos vocês aí do CTG e MTG que pudesse descer vem aqui no plenário aqui que pudesse fazer aqui uma bela foto todos vocês certo deputado natalino Lazo pela ordem cumprimentar para eu Ciro pela fala que é patrão do CTG Figueira Velha com a Ciro aliado a tua fala e aliado aqui ao projeto de lei que está sendo apresentado pelo deputado eminente deputado Neldi Sareta de que manter viva a tradição é realmente manter manter viva a vida porque de certa forma a vida tem alicerces a vida tem origens e a vida é origem disso tudo aí o nosso poeta grande poeta parabéns pela sua declamação você falou que a poesia é a alma eu sou um pouco poeta sou um pouco compositor também e na minha opinião a representação mais viva da alma é de fato a poesia é um encarna a alma encarna o espírito e quem é poeta realmente é uma pessoa boa porque é uma pessoa que reflete a pessoa que tem equilíbrio parabenizar aqui o 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 adoro o violão adoro a música e dizer a todos vocês que estão aqui nesse movimento vejo pessoas certamente da minha idade é certamente aqui vocês tem bisnetos vocês tem netos e é claro tem filhos ajudem aos netos de vocês aos bisnetos de vocês e aos filhos de vocês amarem a tradição isso é muito bonito é o prolongamento da vida meu pai tem origem gaúcha também eu vivo na região do México de Santa Catarina onde se cultiva a tradição gaúcha é bom ver é esse esse cultivo dessa importante cultura por isso parabéns a vocês por terem vindo nessa casa né presidente deputado Mário por terem vindo a esta casa por terem nos proporcionado esse momento de recordações de reflexão que nos remete ao passado parabéns aos dois artistas que vocês continuem fazendo isso que vocês estão fazendo porque faz muito bem para o ser humano faz muito bem para a alma então a música a poesia a arte a quieta a calma torna um ambiente bom de se viver cria condições depois de um relacionamento perfeito entre as famílias por isso de coração deste deputado parabéns mesmo a vocês muito obrigado obrigado deputado pela hora deputado Gabriel Ribeiro senhor presidente senhores deputados deputado meu dia saleta deputado natalino lazari é uma grande honra sentimento muito forte onde teve eleição agora na diretoria nova do ano e bailes e muitos eventos que fortalecem cada vez mais o movimento em santa catarina na semana farroupilha e aí e aí e aí e aí e aí ...todo, a força... ...muito respeito de muita fibra, de bons ...estado de Santa Catarina. Cresça cada vez... ...estado de Santa Catarina. ...estado de Santa Catarina. ...comemoramos a Semana Farropilha, mas nós... ...colocaram aí, nós temos... ...por questões que hoje... ...com uma conversa muito amena e é lógico... ...as famílias rurais... ...as famílias rurais... ...se apelo aos senhores deputados... ...realmente... ...na corda bamba... ...mantar... 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 Obrigado. 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 Obrigado.